Música 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 Oh 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 Música É um beijinho cheio de rosas de aveu Teve frio e trouxe de uma manhã Você tem tudo, você tem tudo Muito mais que eu te quero, eu sonhei também Tenho a pureza de mim, eu sou o que eu me Eu nunca vi a tudo pra te ver aqui Eu não vi a paz, eu não vejo o seu Eu não vi o meu chique para ter o seu Eu não vi a palavra, eu não vi a sua Eu não vi o seu pra te dar o amor E tudo que você quiser, se você quiser Te dou ação em nome Eu não vi a paz, eu não vejo o seu Eu não vi a paz, eu não vi o seu Eu não vi a paz, eu não vi a paz, eu não vì a paz E eu sou bem do que pra posa Eu pego por outro lado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh